Música Olá, meu nome é Fernando Fontainha, eu sou professor da FGV Direito Rio e eu gostaria de falar hoje com vocês sobre o meu livro Juízes Empreendedores, um estudo a partir da informatização dos tribunais brasileiros publicado em 2012 numa parceria da editora Lumen Júris e da FGV Direito Rio Esse livro é a minha dissertação de mestrado, defendida em 2006 na Universidade Federal Fluminense sob a orientação do professor Roberto Fragali Filho Um programa de Sociologia e Direito, esse livro representa um primeiro esforço meu de entrada com um pouco mais de fôlego na disciplina de Sociologia do Direito No início do trabalho, o que me inquietava era como novas tecnologias aplicadas ao trabalho judicial alteram o conteúdo desse trabalho judicial Então ele começou como uma dissertação, uma pesquisa voltada para compreender como que juízes lidam com essas novas tecnologias daquele que leva um computador para o seu local de trabalho até aquele que já utiliza vários outros recursos No decorrer da pesquisa, que conta com 10 entrevistas de cunho qualitativo cada uma de aproximadamente uma hora e meia de duração creio eu ter descoberto um fenômeno de outra natureza Creio eu ter descoberto que na descrição do seu cotidiano de trabalho existe um novo perfil do magistrado brasileiro que é um magistrado absolutamente orientado para a dimensão gestionária para a dimensão da administração judicial, enfim, da gestão não só de recursos financeiros, mas também de recursos humanos para uma visão do processo como um procedimento a ser gerido e administrado num contexto em que a administração de tribunais supera a jurisdição em termos de pauta pública e de imagem pública do judiciário esse novo perfil apareceu com bastante fôlego e foi a partir dos dados que eu cheguei à ideia de imaginar esse novo perfil da magistratura brasileira um tipo de juiz dentre aqueles que hoje são os que nos julgam o juiz empreendedor voltado para a gestão e administração dos tribunais Música 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 Música